O diretor de marketing do Standard Bank visitou as instalações da TV Sucesso e mostrou-se impressionado com a dinâmica com que a equipe tem feito televisão, bem como a visão da empresa. A TV Sucesso tem conquistado espaço na Arena Televisiva Nacional com conteúdos de interesse ao povo. O crescimento não passa alheio aos olhos de outras instituições que encorajam o canal. É o caso do Standard Bank. Eu visitei quase toda a casa, gostei de ver o pessoal jovem, também gostei de ver a mistura entre homens e mulheres, portanto, a igualdade de gênero. Gostei também de saber que estão na posição em que estão no ranking das audiências. Após esta visita ao canal do povo, o homem que trabalha com marketing no Standard Bank deixa um conselho. Roma não foi construído em um dia. É preciso ter paciência na carreira. Não pode chegar hoje e pensar que vai vencer hoje. Não é? Trabalha-se. E com muito trabalho, o sucesso sempre vem. É preciso arregaçar as mangas, trabalhar, fazer o nome, para depois colher os frutos. Frutos que, para o diretor do canal Oswaldo Arnaldo Moxanga, só brotam quando o foco é produzir conteúdos virados ao consumo do povo. Para nós, como TV Sucesso, é gratificante receber visitas deste gênero, como a que tivemos hoje do Standard Bank. É gratificante. A TV Sucesso, como todos sabem, já está no mercado há bastante tempo e vem se estabelecendo e ganhando o seu espaço ao longo dos anos. Moxanga disse que a visita do diretor de marketing do Standard Bank foi bastante frutífera. Dentre várias coisas, discutimos várias possibilidades de parcerias e várias coisas que podemos juntos fazer em conjunto para o bem das duas instituições, mas, acima de tudo, para o bem do nosso povo, para o bem dos telespectadores. Nos últimos tempos, várias instituições têm interesse em conhecer de perto a TV Sucesso. O canal existe há 10 anos e é descrito como o que já conquistou o coração dos moçambicanos.